Mensagem de Maria, a Vidente Luz de Maria de Bonilha, dia 7 de dezembro de 2022 Amados filhos do meu Imaculado Coração, estou aqui para vos chamar à conversão a qual deveis aproximar-vos com a determinação de renunciar ao que vos oferece o mundo e suas maquinações destinadas a fazer-vos perder a vossa salvação eterna Você está em um momento de grande provação Você está caminhando para a maior desolação que já experimentou porque virou as costas para Deus negando-o, rejeitando-o e aceitando o diabo como seu Deus Esta geração está em constante movimento rumo ao cumprimento do que a casa do Pai vos anunciou O diabo colocou seu veneno em vocês sabendo de antemão a maior fraqueza de cada um de vocês Por isso entrou aos poucos, deslizando suavemente como a serpente venenosa que é E por hábito, te levou a ver o mal como o bem E a rejeitar o que é bom e agradável a Deus Você deve entender que a misericórdia de Deus está diante de seus filhos A misericórdia não deve ser confundida com ignorância Com desculpas para continuar no caminho do diabo Esperando que você tenha tempo para salvar suas almas Quando aceitar o que é terreno e substituir a lei de Deus Amados filhos, rezem pela América A revolução do homem contra o homem Nos lembrará da crueldade do passado Ore pela Califórnia Porque ela será fortemente abalada Amados filhos Rezem Para que esta confusão não desvie mais almas na igreja e do meu filho Amados filhos Rezem Outra doença surpreenderá uma pessoa com sua agressividade Sofro por vós, meus filhos Amados filhos Orem A guerra entre as nações está aqui, agora Nações se preparam silenciosamente para a terrível terceira guerra mundial Meu filho te ama Não esqueça que ele te ama e te protege Estou aqui para protegê-lo Mas você deve se afastar do mal Vá em frente Molde seu ego humano Para trabalhar e agir para o bem Sejam sábios, queridos filhos Vocês devem voltar para a casa de meu filho Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria A CIDADE NO BRASIL